Oh, mãe, lembra aquele esfoguete que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá? Hoje a frota inteira não estamos podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh, mãe, oh, mãe, lembra aquele esfoguete que eu via passar? Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá?